Dizem que sou louco Por pensar assim Sim, sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são unidos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mas o louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mas o louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Que encontrou a paz Mas louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Obrigado.